Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Nós estamos aqui ao vivo, numa quarta-feira, em que vamos debater assuntos de interesse do movimento sindical, de interesse dos trabalhadores e também de interesse da coletividade, porque a gente não faz uma coisa muito focada, porque senão fica um clube de bolinha só discutindo assuntos que são muito fechados. O tema do programa de hoje é um tema até complexo, porque é a relação que há entre movimento sindical e ativismo político e a relação que há entre partidos políticos e movimento sindical. Há muita confusão quando se discute isso. Há, em certos setores, um entendimento de que todo movimento sindical é do PT. É muito comum você escutar isso. Também há outro entendimento de que o movimento sindical é tutelado por partidos políticos e, às vezes, não compreende, digamos, a amplitude do movimento sindical e também que são, digamos, rios que correm na mesma direção, mas não são necessariamente, não correm necessariamente no mesmo leito. Então, hoje nós vamos conversar sobre este assunto. Quem está com a gente aqui, eu vou começar aqui pelo representante do Sindicato de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo e secretário sindical nacional do PT, que é o Ângelo D'Agostini Júnior. Obrigado, Ângelo. Você sempre gentilmente vem aqui ao nosso programa. Também conosco o Laércio Fernandes Vicente, conhecido popularmente como Fernando, vice-presidente do Sintesp, que é o Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo e chefe de gabinete do deputado estadual Ramalho da Constituição, Antônio de Sousa Ramalho, que é afiliado ao PSDB e dirige o núcleo sindical do PSDB, porque os tucanos também têm seu núcleo sindical. E, por fim, o Antônio Rogério Magri, ex-dirigente sindical, dirigiu muitos anos o Sindicato dos Eletricitários, muitos não, vários anos os eletricitários, foi também presidente da antiga CGT, que é a Neco no Investimento Central da Confederação, e foi ministro do Trabalho e da Previdência Social. Antes de entrar no assunto, eu quero fazer um breve comentário sobre todo esse balaio de notícias a respeito do Ministério do Trabalho. A nossa posição aqui sempre foi clara. Nós defendemos um Ministério do Trabalho forte, um Ministério do Trabalho que cumpra o seu papel constitucional e político, que é de valorizar o trabalho, de fazer as inspeções, de fazer a mediação entre capital e trabalho, e de ajudar a elevar o padrão das relações entre capital e trabalho. Esse negócio de ONG ladra, de ONG bandida, de gente que se arma em quadrilha para desviar dinheiros públicos ou no Ministério do Trabalho ou qualquer outro, isso não tem a ver com a nossa história. E faça um registro sobre os últimos acontecimentos. Não estou dizendo que não haverá, que não aparecerá, mas até agora, das entidades que apareceram envolvidas no mais recente escândalo, todas são entidades patronais. Não há uma única entidade de trabalhadores. Feito isso, vamos aqui ao nosso assunto do dia, que é a relação entre sindicatos e partidos. Ângelo Agostinho Júnior, o PT mete o bedelho nos sindicatos que são da CUT, há um dirigismo petista ou isso é lenda? Não, não existe um dirigismo, não mete o bedelho. Na verdade, o PT, ele na sua criação teve uma participação já muito grande de sindicalistas. Essa é uma marca clara do Partido dos Trabalhadores e que se refletiu desde o início do partido. Tanto que quando constituiu o partido, além daquela direção clássica que os partidos têm, presidente, secretário, finanças, organização, formação, se criou também uma secretaria sindical. Onde a pessoa que compõe essa secretaria, ela tem que militar no movimento sindical, que era justamente para criar um canal do partido com os petistas do movimento sindical. Então, na verdade, o que a gente entende é que o partido tem que ter um canal muito claro de diálogo com aqueles sindicalistas que são filiados e militantes do partido. Então, por isso que a gente entende que não tem uma hierarquia, mas sim um diálogo permanente onde os sindicalistas petistas podem discutir no partido as posições que o partido tem que ter sobre as questões sindicais, como também ele pode dialogar no movimento sindical sobre essas questões. Mas é uma relação política, nunca de subordinação de uma esfera com a outra, porque aí a gente sempre defende a autonomia do movimento sindical. Perfeito. Fernando Vicente, do Sindicato dos Técnicos e chefe de gabinete do deputado do Ramalho, da Construção, que é afiliado ao PSDB e dirige o núcleo sindical do PSDB. Fernando, você vê ingerência do PSDB no movimento sindical? E agora eu faço uma outra pergunta. Você vê abertura no PSDB para dialogar com o movimento sindical? Olha, primeiro, é um prazer estar aqui. Eu entendo que não. O Ramalho tem uma história no movimento sindical muito grande. Eu, particularmente, iniciei minha história no movimento sindical no Sindicato da Constituição Civil. E o Ramalho, na história política partidária dele, já esteve à frente de três partidos. E atualmente ocupa uma cadeira como deputado estadual pelo PSDB. Mas o PSDB, historicamente, não se fortaleceu muito nesse espaço dentro do partido para o movimento sindical. E o Ramalho, felizmente, vindo para o partido, ele tem provocado e mobilizado o movimento sindical, aqueles que são especialmente do PSDB, para resgatar essa discussão, esse trabalho sindical dentro do partido. Então, o Ramalho, nesse pouco tempo dele no PSDB, ele já vem construindo uma história dentro do partido em relação ao movimento sindical. Mas é bom deixar bem claro que isso tem que ser, tem que separar em alguns momentos. Embora os sindicatos, o movimento sindical tem uma pauta comum, né? Que quando se discute, por exemplo, aí, fator previdenciário, redução da jornada de trabalho, esses parlamentares, essas lideranças sindicais que estão nos seus respectivos partidos, por uma ideologia política partidária, não pode deixar de atuar como representante sindical e deixar que o partido influencie na obrigação dele, como eleito pelos trabalhadores, de defender os interesses da categoria, né? Então, em algum momento, é óbvio que essa influência, por uma questão natural, acaba existindo. Mas cabe ao líder sindical, estou dando o exemplo aqui do Ramalho, que é do PSDB, a separar essas coisas. Então, ele é do PSDB e é vice-presidente do Executivo da Força Sindical. Então, naquilo que o movimento sindical tem como bandeira, como pauta comum do movimento sindical, ele tem que priorizar isso sem deixar que a questão partidária do PSDB possa influenciar negativamente no objetivo dessa pauta comum do movimento sindical. Perfeito. Antônio Rogério Magra, nós fazemos vários trabalhos juntos aí na área sindical e uma discussão que às vezes a gente tem nessas viagens é exatamente sobre a participação política dos trabalhadores, entendendo que hoje há uma representação, digamos, que injusta no parlamento, quando eu digo na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados, no Senado, etc. Há poucos trabalhadores eleitos. Então, a democracia brasileira está nos devendo isso. Como é que a gente corrige e coloca mais trabalhadores, elege mais trabalhadores? Bom, em primeiro lugar, João, é sempre muito prazeroso estar junto com você, maiormente quando eu me encontro com pessoas como o Ângelo, como o Fernando, isso me enche de alegria realmente e me dá oportunidade, porque essa é uma tribuna democrática desse país. Eu sempre costumo dizer isso aos meus amigos, se há uma tribuna política que é democrática e que nós, dirigentes de casas, é a sua casa. Então, sempre te parabenizar me faz muito bem. A abordagem que eu faço para iniciar a minha fala, dizendo o seguinte, você coloca uma questão que é a ela que eu quero me relacionar. O Congresso tem 513 deputados. Dos 513 deputados, e isso o telespectador tem que estar atento para fazer essa conta, nós fizemos uma conta outro dia, tem 40 que têm alguma relação com o movimento sindical. Então, fica muito difícil. Qualquer luta dentro do Congresso Nacional, nós temos um contraponto que possa fazer uma divisão, que possamos ter naquele instante uma pitada de negociação. Nós não temos a menor... Eu estava vendo hoje o Sandro Mabel falar sobre a terceirização no Congresso Nacional. Sandro Mabel, que é um grande empresário... Da Bolachão, um dos maiores empresários desse país. O Sandro Mabel, o relator, o relator do processo. Não, o autor do projeto de lei. É o autor do projeto de lei e o... O relator Arthur Maia. Arthur Maia, exatamente. Como é que eu posso acreditar que o Sandro Mabel fez um projeto de lei que possa ir ao encontro, favorecer realmente a classe operária? Eu não consigo enxergar isso, eu não consigo. E na hora que você precisa ter um contraponto dentro do Congresso Nacional, aonde alguém possa nos defender com a coragem, com a dignidade que nós, trabalhadores, merecemos, você não tem ninguém. Então, é importante a participação decisiva do movimento sindical dentro das questões políticas partidárias. Eu digo assim, não é o sindicato como correia de transmissão. Não é o sindicato como subserviente do partido. Não é o sindicato como coadjuvante do processo. Mas é o sindicalista dentro do Congresso Nacional. É o sindicalista falando de política. É o sindicalista politizando as discussões dentro do seu próprio sindicato. Então, acho que essa discussão abre essa brecha para nós, no decorrer do programa, irmos colocando as questões de maneira que nós possamos ajudar a politizar o trabalhador no sentido de, na hora de ele votar, votar alguém que possa ter minimamente um compromisso com a classe trabalhadora. Perfeito. Obrigado, Magre. Obrigado, Anjo. Obrigado, Fernando. Me avisam para chamar o Nalinha, que a gente vai falar com uma dirigente sindical bancária. Ok? Podemos chamar a sessão Nalinha? Vamos lá. Estamos na linha com Juvândia Moreira Leite, que preside os sindicatos bancários de São Paulo e Osasco. Boa noite, Juvândia. Obrigado pela sua participação. Eu já vou direto à pergunta, porque você está muitíssimo ocupada em razão da greve. Os bancários entram em greve amanhã. E por quê, Juvândia? Primeiramente, boa noite, João. Obrigado pelo espaço. Os bancários vão entrar em greve, porque nós estamos há um mês, cerca de um mês, negociando com os bancos, e eles fizeram uma proposta de reajuste dos salários que não contém aumento real. É uma proposta muito ruim, que não dialoga com os problemas que a categoria está vivendo, de adoecimento, de sobrecarga de trabalho. Portanto, os bancos têm, os privados têm demitido. Nós queremos o fim das demissões e a contratação de trabalhadores para atender melhor a população, para acabar com essa sobrecarga de trabalho e com esse adoecimento da categoria. Também o fim dessa pressão por metas. Os bancários têm que vender produtos o tempo todo. Ele é pressionado diariamente. chega a receber 15 torpedos por dia no celular particular dele, dizendo que ele não atingiu aquela meta dele diária ainda, está faltando tantos milhões para atingir a meta. E aí ele tem que vender produtos para o cliente que o cliente não precisa. Então, sofre o bancário adoecendo, sofre o cliente tendo que comprar um produto que não precisa. Ô, Juvândia, e você acredita que a adesão à greve será grande, será maciça? Desculpa, a ligação ficou... Você acredita que a adesão à greve será grande, será maciça? Sim, nós estamos trabalhando para isso. Os bancários foram muito indignados com essa proposta. Aprovamos a greve, rejeitou-se a proposta no Brasil inteiro por unanimidade. Aprovou-se a greve desde o dia 12. A gente já informou que os bancos... Nos colocamos à disposição para que os bancos apresentem uma nova proposta e eles não chamaram, não deram nenhuma sinalização. Portanto, é por isso que a categoria não tem outras alternativas se não ir à greve. Então, teremos bancos fechados amanhã, é isso? Teremos os bancos fechados a partir de amanhã. Perfeito. Juvândia, jogo rápido aqui no Nalinha, você já deu o recado que precisava, muito bem dado, como sempre. Muitíssimo obrigado. Que vocês tenham sucesso na greve. E conte com o nosso câmera aberta aqui para divulgar a luta dos bancários. E dizer, finalmente, essa proposta da FENABAN é indigna, é injusta, porque se é um segmento que ganha dinheiro, muito dinheiro nesse país, é o segmento financeiro. Eles têm condições de pagar salários decentes e dão aumento real condizente para os bancários. Então, forte abraço e boa sorte e conte com a gente. Obrigada, João. Um abraço. Bom, voltamos aqui com o Câmera Aberta Sindical discutindo sindicalismo e política, a relação que há entre sindicatos, o movimento sindical e o ativismo político e de que forma se combina, se faz essa omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, sem que o sindicato tutele o partido e sem que o sindicato seja de correio de transmissão do partido e sem que haja uma ingerência excessiva de um segmento no outro. O Magri fez uma observação com o Antônio Rogério Magri sobre a desproporção na representação nos parlamentos brasileiros. Não é só no Congresso Nacional, é nas câmaras de vereadores também. Eu vou perguntar ao Ângelo, que representa a Secretaria Sindical da CUT e já dá aqui o meu pitaco. Ângelo, eu acho que um dos fatores que afastam o movimento sindical da política, que dificulta a participação dos trabalhadores, são essas campanhas milionárias, escandalosamente milionárias, assintosamente milionárias, que viram o clube dos ricos. Só pode ser candidato quem é rico ou quem é financiado por um rico e depois vai ser empregado dele lá, vai pegar o mandato dele e vai colocar serviço de um grande banco, de uma grande construtora, de uma dessas terceirizadas que vivem uma mão na teta do Estado. Você não acha que esse fator impede o trabalhador? E como é que a gente quebraria, digamos, esse círculo vicioso? Primeiro, eu concordo totalmente. Inclusive, é extremamente injusto, porque um candidato que é um trabalhador, ele tem que se virar para ser candidato da maior forma de ajuda, já que inclusive um próprio sindicato não pode, por exemplo, ajudar. Agora, o outro que é empresário, que tem uma estrutura enorme, e tem muito mais condições de ter recurso financeiro, porque ele pode pegar o lucro daquela empresa e utilizar. Então, é extremamente injusto hoje essa correlação. Para a gente, uma das questões centrais que a gente tem que fazer é o debate sobre a reforma política. Precisava mudar essa relação. A gente defende o financiamento público de campanha. E entendemos que, porque muitas pessoas, quando falam em financiamento público de campanha, pensam assim, ah, então vai pegar dinheiro que é da saúde, da educação, e vai pôr em campanha política. Na verdade, é o inverso, porque a gente sabe muito bem que a campanha como está hoje, na hora que se fazem acordos de financiamento de campanha, no momento até um agente privado pode pôr recurso. Mas ele não põe isso de graça, até porque ele está querendo lucro. Amanhã ele vai querer o retorno, não só desse dinheiro que ele pôs, mas muito mais que isso, dos cofres públicos. Então, hoje, as campanhas, na verdade, na prática, quem sustenta ela é o Estado. Acaba sustentando as campanhas justamente dessa parcela. Os trabalhadores têm que se virar das mais formas possíveis para poder ter, e inclusive mostram como são competentes, porque ainda é minoria, mas conseguiram ocupar diversos espaços com todas essas dificuldades. Então, até me chamou a atenção isso, mostra como tem muito mais competência na hora de fazer, porque consegue ter um número até expressivo perto das condições que eles têm de poder assumir. Uma coisa que você comentou é importante também. Se a gente for pôr câmaras municipais, hoje, infelizmente, a maioria das câmaras municipais a gente vai ver que também, empresários. Então, para mudar isso de uma forma geral, a gente acha que é reforma política, a gente acha que tem que ter financiamento público, entendendo como financiamento público, impedir que o dinheiro público fique saindo, sirva de moeda de troca para campanhas eleitorais. Perfeito. Eu vou já começar aqui, colocar algumas perguntas para os espectadores. E o Valdir, da Baixada do Glicério, ele levanta aqui uma questão. Então, eu vou passar para o Antônio Rogério Magri. Ele parabeniza a todos do programa. Eu quero mandar um abraço para o Valdir, que é nosso habituei aqui no Câmara Aberta Sindical, e mandar também um abraço aos moradores da Baixada do Glicério, o primeiro bairro onde eu morei em São Paulo, em 76. E a Baixada do Glicério, hoje, perto do que era, é Paris. Perto do que era naquela época. O negócio era complicado. Magri, pergunta aqui ao Valdir. O Partido da Solidariedade, que é um partido que está sendo organizado pelo Paulinho, ele nasce do movimento sindical ou ele vai além do movimento sindical? Você está acompanhando? Estou, estou acompanhando. Bom, você morou na Baixada do Glicério. Eu nasci na Baixada do Glicério. Então, eu tenho mais condição de falar da Baixada do Glicério do que eu nasci ali. Olha, na verdade, o Solidariedade nasce... Bom, primeiro eu queria dizer assim, a força tem uma visão plural. Dentro da força você tem PSDB, PDT, PT, Jorginho do PT. Então, você tem dentro da força uma pluralidade realmente de ideias. E foi dentro dessa pluralidade de ideias, cada uma com um tipo de ideologia, nasceu a vontade de se criar um partido político, até por conta de todas essas questões que nós estamos falando aqui agora. Quando nasce um PT, lá atrás, nasce sobre a vontade realmente dos trabalhadores, os trabalhadores exigiam realmente mudanças, grandes mudanças, nasce no meio dos trabalhadores. E eu me lembro bem disso, eu participei muito dessas coisas todas. Não na criação do PT, mas estava no movimento sindical. O Solidariedade nasce com esse enfoque. Ou seja, o Paulinho tem tido uma visão... O Paulo tem uma grande dificuldade dentro do Congresso Nacional. Ele é, além de presidente da força, ele é um deputado federal. Lá, os grandes embates... Fim da aposentadoria do... Fator previdenciário. Fator previdenciário, 40 horas. E vai por aí afora, terceirização. Fim das demissões imotivadas. Fim das demissões imotivadas. Tudo que vem ao encontro e não de encontro ao trabalhador. Algo que vem ao encontro, favorecer os trabalhadores. E ele sentiu isso na carne, a dificuldade, apesar de ter partido junto com ele, que ajuda, que faz. Mas a esmagadora maioria não faz esse ajuste, não ajuda. Por isso, Paulo, junto com uma grande maioria da força sindical, apoiado por todos aqueles que estão tanto no PSDB, porque o partido é democrático, no sistema democrático, ele pode existir. E tenho certeza que o Solidariedade virá, virá com uma força muito boa. E eu tenho convicção de que ele ajudará muito no Congresso Nacional. Ajudará os partidos de esquerda, PT, PC do B, o diabo. Esse partido ainda vai dar muito o que falar. Nasce das bases sindicais, realmente. Perfeito. Eu queria aproveitar e mostrar, por falar em sindicatos e entidades sindicais, mostrar que a mais nova edição da revista Repórter Fê Comerciários da Federação dos Empregados do Comércio de São Paulo, já está no número 229, ano 20. Pauta trabalhista defendida nas ruas e mostra que é uma manifestação, né, de trabalhadores do Brasil unidos. Somos mais fortes, tem vários dirigentes comerciários de outras categorias aqui. Agradeço ao Robson Gazola, que é o editor da revista. Parabenizo pela publicação. Aproveitando aqui para não perder a amostra, que é o momento de mostrar os materiais sindicais, um material dos sindicatos metalúrgicos de Taubaté. Mais uma vitória dos metalúrgicos. Pressão da CUT, a dia, votação do PL, 4.330, que é o PL das terceirizações. E aqui, trabalhadores aprovam o PLR, uma coisa é o PLR, projeto de lei. PLR é participação do lucro, seus resultados na Metform. Então, agradeço ao Isaac, o presidente, que nos envia esse material. E, por fim, um material que não é sindical, mas eu gostaria muito de mostrar esse livrinho aqui. Já que hoje nós estamos falando em sindicalismo e política. É um beabá do Dalmo de Abreu Dallari, que é um jurista, um homem muito sério, já está de idade, o que é participação política. Eu li esse livrinho e gostei tanto, ele é reedição velho, e passei para vários sindicatos. E nos Metalúrgicos Guarulhos, lá o Pereira, o presidente, adotou naqueles cursos de formação. Então, eu quero aproveitar o Fernando aqui. Fernando, o que tem aqui você já sabe de cor e salteado, porque você já é, digamos assim, PHD em política. Mas eu quero te dar esse livro e recomendar que vocês utilizem, nas questões lá de debate político com os trabalhadores, esse material que ele é muito esclarecedor. Ok? Bom, depois nós vamos mostrar aqui, tem um outro convite, tem um cartaz que está aqui em cima, de um evento que o Chico Bezerra me pediu para convidar, tem um outro, um programa, na verdade, um projeto de lei do sindicato dos auditores fiscais, mas vamos retomar, a gente mostra daqui a pouco, mas vamos retomar o programa que trata da relação entre sindicatos, partido e partidos sindicatos. Fernando, além da questão econômica, que de fato pesa, hoje as campanhas são milionárias, o que mais você acha que cria dificuldade para um trabalhador ser candidato? Eu não estou dizendo para ser candidato a senador, que aí não tem, aí é muita areia para o caminhão dele, né? Mas ele pode ser candidato a virador, não é verdade? O que você acha que dificulta, às vezes não motiva, ou o sujeito tenta uma vez e depois desiste, por quê? Olha, seja qual for o modelo que uma reforma política possa trazer, o interessante para nós, como cidadãos, acima de qualquer posição de dirigente sindical ou partidária, é que esse modelo traga realmente, como o companheiro disse, uma questão de justiça, de igualdade na disputa. Porque senão não é democrático. Senão não é democrático. Mas é interessante, queria até fazer um esclarecimento, que eu estou no Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil, há 21 anos, acompanhando o Ramalho, e estou no terceiro mandato como vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo. E é comum, nós que somos dirigentes sindicais e estamos filiados a um partido político, ouvirmos da sociedade essa cobrança que muitos deles não conseguem entender a vinculação. Se nós somos dirigentes sindicais, o que estamos fazendo no partido político? E aí é interessante dizer o seguinte, olha, como é que se inicia uma trajetória política no movimento sindical e na classe trabalhadora? Olha, você tem aí vários exemplos, o Lulo, o Vicentinho, o Paulinho, que iniciaram a sua carreira como delegado sindical, como cipeiro, como militante do sindicato, e aí é natural que essa evolução política vá ocorrendo. Então ele se associa ao sindicato, vai para a direção do sindicato e é natural que ele vá para um partido político como uma célula mais ampla para uma discussão política e até mesmo para fortalecer a representação daquela categoria que ele é oriundo. Eu citei aqui o Paulinho, o Lulas, poderia citar muitos outros aí. Então é importante esclarecer para os telespectadores que essa evolução é natural. Toda vez que nós iniciamos uma carreira, é como você pega um engenheiro e você vai seguir, você quer se tornar em PHD, você vai fazer NBA, você quer evoluir dentro daquele segmento que você começou. E quando um trabalhador tem essa aptidão, que ele tem esse perfil de representação, de mobilização no coletivo, na busca dos interesses coletivos, é natural que ele cresça indo para o sindicato e para um partido político. E muito bem colocou o Magre, o que os sindicatos, muito democraticamente, as centrais sindicais têm que fazer é isso, é respeitar a pluralidade e a afinidade com que cada um, dirigente sindical, tenha de escolher o seu partido. Mas sempre com esse propósito de, ao ir para um partido político, ampliar a representação dos seus trabalhadores. Nunca esquecendo que a base aonde ele começou é o ambrião de tudo. Agora, quando você vai para uma candidatura política, realmente nós, trabalhadores, qualquer candidato dos sindicatos trabalhadores que vem da classe trabalhadora, já tem um diferencial no recurso político. Você, como companheira disse, não pode utilizar do recurso financeiro do sindicato, você tem que buscar das empresas do segmento que ajude, mas deixando muito claro que ajudar para que eles tenham um representante sindical, embora venha da classe trabalhadora, ele vai fortalecer o segmento. Estou dando o exemplo do companheiro Ramalho como deputado estadual, que vem da classe trabalhadora, muito carente, mas ele está lá como deputado estadual na busca de fortalecimento do setor da indústria. Até porque é um setor estratégico para a economia brasileira. Estratégico para a economia, é. Então, ali ele vai defender interesse. Quando ele defende moradia, o fim do déficit ou a redução do déficit habitacional, ele está propiciando melhores oportunidades para os empresários sérios desse setor, enfim, para a cadeia produtiva. Então, é essa visão que a gente tem que ter de um político que vem da classe trabalhadora, que construi a sua trajetória política e é natural essa evolução. Perfeito. Olha, nós vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho, mas eu quero registrar que hoje nós estamos com o Laércio Fernandes Vicente, que fala aqui pelo núcleo sindical do PSDB, o Fernando, conhecido como Fernando, Anjo D'Agostino e Júnior, que é da Secretaria Sindical do PT e é do Sindicato de Saúde aqui de São Paulo, e o Antônio Rogério Magre, que é, todo mundo conhece. O Magre, eu vou apresentar aqui, todo mundo sabe quem é o Magre. O eterno ministro. É, o ministro e eterno sindicalista. Eu digo, o Magre foi um dirigente sindical muito ativo, muito fiel à sua categoria e hoje aquela experiência que acumulou passa para tantas e tantas entidades. Então, a pergunta do Jaime do Bonfilioli, eu vou fazer a pergunta para o Ângelo, mas o Ângelo não vai responder agora, ele vai esperar o intervalo e depois ele responde. Porque o Jaime tem autoridade, mais autoridade, porque ele participa de todos os programas, então o Jaime tem preferência. O trabalhador de hoje está muito mais esclarecido do que antes. E será que ele concorda que o seu sindicato seja massa de manobra de partidos políticos ou de facções radicais? Jaime, daqui a pouquinho, responde o Ângelo, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, ok? Então, vamos ao intervalo. A equipe do Câmera Aberta Sindical foi até a sede do Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, para conversar com Francisco Calazans Lacerda, presidente da entidade. Calazans falou do reajuste de 9,5% nos salários. O acordo desse ano foi muito bom, nós pegamos mais de 2% de aumento real. A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta... Momento Fê Comerciários. A entrevista que a TV Opinião fez com o presidente Mota durante o programa Opinião do Meio Dia de Araras destacou umas ações sindicais e trabalhistas da Fê Comerciários. O fato mais abordado foram as visitas que o líder sindical comerciário tem realizado em todo o Estado. Nos encontros com autoridades, políticos e comerciários, estreitou-se o diálogo sobre o combate ao Projeto 4.330. A matéria trata da ampliação desumana da mão de obra terceirizada e retirada de direitos. O presidente dos cinco comerciários, Danilo Sanches, esteve ao lado do visitante desde as primeiras horas da manhã. Logo depois, almoçaram com o prefeito Nelson Dimas Brambila e com o presidente da Câmara Municipal, Breno Zanoni Cortella. Tivemos a oportunidade nesta tarde de estar discutindo os projetos para Araras. Foi um momento de aproximação muito grande. Já traçamos um cenário onde vamos trabalhar de mãos dadas para incentivar o comércio local, para estarmos incentivando também o sindicato aqui, para que a gente possa trazer contribuição aos nossos comerciários. Lara Carvalho, da Ótica e Relojoaria Lemos, foi eleita Miss Comerciária em Fernandópolis, Priscila Santiago, da J. Mafuz, em Catanduva, e Lívia Petian, da Loja Lessô, em São José do Rio Preto. Os deciles aconteceram dias 13 e 14. As lideranças sindicais Rosana Larcon, de Fernandópolis, José Carlos da Silva Longo, de Catanduva, e Márcia Caldas Fernandes, de São José do Rio Preto, agora torcem para ver suas missis dar um show no final do concurso Miss Comerciária Paulista 2013, dia 23 de novembro, no Centro de Lazer da Federação, em Praia Grande. João Cury Neto, prefeito de Botucatu, recebeu em audiência o prefeito de Votoporanga, Júnior Marão, o presidente da Fê Comerciários, Luiz Carlos Mota, o vereador comerciário, Admilson Santa Cruz, e os presidentes dos cinco comerciários de Botucatu e Votoporanga, Carlos Negrizoli e Lia Marques. O encontro aconteceu dia 10 no gabinete do prefeito. A creche do comércio voltada a filhos de comerciários motivou a visita do prefeito Marão, que se deslocou até a cidade para conhecê-la e desenvolver o projeto para a futura instalação de uma unidade similar em Votoporanga. São 110 crianças matriculadas com idade entre 4 meses e 4 anos e meio. Nós viemos aqui conhecer essa creche especialmente para os comerciários, que eu acredito que é um projeto inovador que vai dar muito resultado. A gente já tem em torno de mais de 100 crianças que são preferencialmente filhas de comerciários. Então a mãe trabalha próximo à creche, para a gente é muito bom. Primeiro porque essa creche tem uma característica fundamental, que ela atende nos horários que a mãe do comércio trabalha. Então ela se diferencia das outras creches justamente pelo horário. O empresariado vive, cresce, enriquece e superenriquece com a inflação. Então essa conversa fiada de que a inflação não pode dar reajuste, isso não existe. É o governo, na verdade, é o governo que articula com o empresariado para não dar inflação, para não bater com as metas do governo da FMI. Nós somos contra a inflação. Para nós a inflação deveria ser zero. Mas para nós também não é a inflação. Para nós também não é problema a inflação, desde que a gente conquiste os reajustes com ganhos acima da inflação. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos com Câmera Aberta Sindical, discutindo hoje com o Laércio Fernandes Vicente, o Fernando, o Ângelo D'Agostini Júnior, o Fernando é do PSTB Sindical, o Ângelo da Secretaria Sindical Nacional do PT e o Antônio Rogério Magre, ex-ministro do Trabalho, discutindo o quê? Discutindo política. O brasileiro gosta de discutir futebol e política, é impressionante, né? Como brasileiro, como nós brasileiros, não é brasileiro, eu sou brasileiro, como nós brasileiros somos politiqueiros, né? Ângelo, você tem aí uma pergunta do nosso Jaime do Monfilioli, e o Jaime é exigente na resposta, você capricha, faz favor, tá? Tá legal. Não, eu acho ótima essa pergunta. Até porque eu concordo que hoje a gente tem todo um segmento muito maior da sociedade que está questionando. Agora, eu também acho importante dizer que isso não veio só de uma hora para outra. Isso veio porque esse questionamento começou lá atrás. Inclusive, o próprio movimento sindical foi um dos segmentos de ponta para derrubar, por exemplo, a ditadura. Então, ele já veio de lá. Veio ocupando espaço e também avaliou que esses últimos dez anos fez as pessoas cada vez mais refletir. ajudou nessa visão, ajudou nessa situação que nós temos hoje, onde as pessoas se sentem muito mais livres para questionar o que está acontecendo. Então, para mim, é correto dizer hoje que as pessoas estão questionando mais, mas é importante ressaltar que isso não veio do nada. Isso veio porque teve uma transformação no país, teve uma abertura maior, na hora que, inclusive, trabalhadores começam a assumir o poder, começam a estar mais à frente, inclusive o caso do presidente Lula, faz com que as pessoas se sintam muito mais em condições de poder refletir e questionar. Também queria comentar uma coisa aqui, juntando até a primeira pergunta com essa que ele fez e a fala agora há pouco da presidenta do Sindicato dos Bancários, que, inclusive, é um bom exemplo para mostrar como essa relação partido-sindicato ela não deve se misturar e não se mistura nesses casos. Os bancários de São Paulo já fizeram diversas greves que, inclusive, bancos privados acabou a greve antes de bancos públicos, como, por exemplo, o Banco do Brasil e a nossa Caixa. Então, o fato de ser um sindicato que pode ter diversos dirigentes filiados ao partido dos trabalhadores, que é filiado à CUT, que em nenhum momento fez com que abrisse mão de, inclusive, manter greves em bancos públicos vinculados ao governo federal. Pelo contrário, continuaram em greve porque tinham questões que entendiam que ainda não podia se negociar. E porque patrão é patrão, né? E porque patrão é patrão. E para a gente também como dirigente, eu que sou dirigente, eu entendo o seguinte, o papel do sindicalista petista é o de cumprir o papel dele como sindicalista até para fazer com que aquelas administrações que são dos partidos dos trabalhadores podem estar sempre atentos a não fugir daquilo que é a sua origem. Então, eu entendo que esse é o meu papel. O meu papel não é abrir mão, mas pelo contrário. Até porque são composições todos os governos. E se a gente não estiver na rua fazendo, eu tenho certeza que, por exemplo, o aumento do salário mínimo que teve nesses últimos dez anos, o que deu base para o governo poder implantar foi a mobilização das centrais, foi fazer aquelas marchas, foi estar lá em Brasília. Isso é o que deu base para o governo ter condições políticas e poder fazer, implantar, e, por exemplo, o empresariado e mesmo algumas administrações, principalmente municipal, não poder negar que era uma questão importante. Perfeito. Eu queria registrar aqui uma mensagem do Robinson Gil Gasola, jornalista e coordenador aqui do... um dos diretores aqui da casa, da TV comunitária. Ele lembra, os comerciários criaram um movimento de formação política chamado Corrente Comerciária em 2012, quando elegeram dez vereadores no Estado. É um bom começo, porque assim mesmo a caminhada das mil milhas começa no primeiro passo, já disse aquele homem lá que liderou a Revolução Chinesa, lá o Mao Tse-tung. Aqui mostraram o jornal do STAP, que é um sindicato de servidores municipais de Guarulhos. Exigimos proteção à saúde dos servidores e alunos. Todos temem risco de contaminação na EPG, escola, né? José Jorge Pereira, aqui os diretores reunidos com os professores e alunos sobre essa questão. Há um terreno contaminado, um terreno grande em frente à escola e o secretário da Educação, o professor Moacir Souza, insiste teimosamente em dizer que não há contaminação na escola. Ora, se o terreno está em frente, foi condenado pela Secretaria de Habitação do município, o que o leva a crer? Qual a autoridade que ele tem? Ele tem laudo para dizer que a escola não está afetada? Tem criança a partir de 0 a 4 anos de idade e depois eu, se fosse dirigente, eu não vou dizer, não, direi. Eu acamparia em frente à casa do secretário e diria, secretário, qual é a solução que o senhor tem? Porque não é possível, eu peguei o laudo da CETESB, fala em metano, fala em chumbo, fala em bário, fala em gases, fala em agentes de carcinoma, de câncer. Então, onde tem fumaça tem fogo. A prudência recomenda que se verifique isso logo, não sei por que não está fazendo. O sindicato, registre-se, faça-se justiça, pedir um novo laudo à CETESB. Bom, eu queria retomar aqui mais com o Magre, ah, tem um cartaz que eu queria mostrar. Um cartaz que nos foi enviado pelo Chico Bezerra, é um seminário internacional, vou ler aqui, botar os óculos, Seminário Internacional Brasil-Chile, em busca de nossos mártires. Milhares de brasileiros e chilenos que resistiram às ditaduras nos seus países, foram presos, torturados, exilados, assassinados ou estão desaparecidos. Venham conhecer suas histórias para não esquecer que vale a pena ter sonhos e lutar por democracia. Local, Teatro da Universidade Anhanguera, na rua, Avenida, na verdade, Alberto Benedetti, 444 Vila Assunção, em Santo André. Vila Assunção conheço que minha irmã mora lá. Dia 24 de setembro de 2013 às 15 horas. Portanto, se você é ali do ABC ou transita ali pela região do ABC, dia 24 há um seminário importante. Eu quero registrar que o Diese também discutiu esse assunto, acho que foi ontem, inclusive. Eu queria, então, voltar ao debate sobre a questão, a relação entre partidos, a relação entre sindicatos, até que modo essas linhas podem se cruzar, até que ponto isso é legítimo ou se isso é espúrio. Uma pergunta que vem aqui, eu não sei se é o Magro ou o Fernando, quem quer responder, se os dois quiserem responder, é o seguinte, se os trabalhadores que queiram participar da vida política recebem orientação ou cursos de formação dos sindicatos ou nos partidos. Ele tem que procurar o sindicato ou partido ou pode ter formação política no sindicato e no partido também. Fernando e Magro, quem quer responder? Você que está lá no seu... Bom, nós do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil, o Ramalho, ele provocou e tem convidado os trabalhadores para uma discussão política e até oferecendo um curso de militante sindical para que eles possam entender as questões políticas que giram em torno do sindicato e daquela categoria, para que eles tenham com base e estímulo para seguir para um partido político. Eu acho que tudo começa, lógico, pelo sindicato. Eu acho que o sindicato, ele tem condições hoje política de embasar, de instruir como o trabalhador deve se portar politicamente sobre as questões sindicais e partidárias. É tudo um processo de adaptação. E é sempre bom lembrar o seguinte, olha só, toda vez que a gente ouve um cidadão, a sociedade, fazendo críticas de um sindicato ou de um partido político ou de um parlamentar, seja ele de partido que for, é interessante dizer o seguinte, que ele não é eterno, ele não é dono de nada, ele está ali como dirigente sindical, que foi eleito, tem um mandato que não é eterno e também tem um mandato como parlamentar. Então, essa renovação, essa lutar, e ela é democrática e é necessária que isso aconteça. Por mais contribuição que esses históricos dirigentes sindicais e parlamentares deram à sociedade, sempre há uma necessidade de renovação. Então, por isso que a gente alerta aí a sociedade que critica a atuação do sindicato, do dirigente sindical ou daquele político, que se envolva, que se filie, que questione, que façam parte de uma transformação para que a situação melhore. Então, é interessante dizer isso. O sindicato é sempre uma base política, mas sempre respeitando a atuação enquanto dirigente sindical e a atuação como parlamento. Perfeito. Obrigado, Fernando. O presidente Lula fez recentemente uma declaração importante. Eu vou comentar o que ele disse. Foi exatamente isso que eu quero ouvir depois do comentário do Magri. O Lula estava debatendo na universidade no ABC. E aí, a molecada contaminada por essas... Ninguém me representa, né? Que é um erro político esse discurso. O inimigo é que gosta. Estava lá dando bordada na política e o Lula fez um comentário mais ou menos o seguinte. teu vereador não te representa? Candidate-se na Câmara. Teu deputado não te representa? Concorra. Teu senador não representa? Você pode ser candidato porque é democrático, a democracia possibilita isso. Então, depois eu queria ouvir o Magri porque nós temos uma reportagem. Mas, antes da reportagem, o Rodney da Climação faz um comentário sobre o Mensalão porque o assunto é sindical. Ele diz vários envolvidos são políticos sindicalistas. Sindicalista está preparado para cargos eletivos? Ô Rodney, eu quero dizer o seguinte. O Zé Dirceu nunca foi dirigente sindical. Roberto Jefferson nunca foi dirigente sindical. Marcos Valério nunca foi dirigente sindical. Zé Genuíno nunca foi dirigente sindical. Hugo Chiquem era dirigente sindical e foi absolvido. Então, assim, nem oito nem oitenta. A gente precisa ser criterioso porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e aí confunde as coisas. É preciso aqui nosso papel dizer, olha, por exemplo, o Delube tinha sido dirigente mas lá nas priscas eras já não era mais dirigente quando houve lá o suposto envolvimento dele. Vamos à reportagem que é sobre a entrega da pauta dos metalúrgicos na Fiesp segunda-feira de 16 e daqui a pouco voltamos para ouvir o Antônio Rogério Magri. É manifestação hoje, manifestação com aqueles ordenamentos. Aumento real com reposição das perdas da inflação, jornada de 40 horas e licença maternidade de 180 dias. Estas são algumas das reivindicações apresentadas pela campanha salarial unificada dos metalúrgicos do Estado de São Paulo ligados à força sindical. Como todo ano a gente vem aqui em São Paulo à frente do Fiesp para apoiar aqui a federação e todo o sindicato filiado da federação da força sindical. E a nossa pauta que tem uma diferenciada lá em Piracicaba a gente estará entregando sexta-feira agora com a pauta de reivindicação aumento salarial reposição salarial aumento real e principalmente na questão da terceirização para regularizar a terceirização porque é muito precário a situação dos trabalhadores terceirizados. A pauta com mais de 100 itens foi entregue à Fiesp na última segunda-feira dia 16 em ato que reuniu lideranças de 54 sindicatos. A categoria está mobilizada em todo o Estado sabemos que o patronato vai querer jogar a crise na mesa de negociação mas nós estamos preparados para enfrentar essa situação. Tem espaço sim para dar aumento real de salário tem espaço para reduzir a jornada de trabalho para 40 horas sem redução salarial tem espaço para melhorar as condições de saúde e segurança do trabalhador também. É importante que os metalúrgicos saiam dessa campanha com muita força e com um grande acordo para que a gente possa dar um parâmetro para as demais categorias então portanto nosso empenho para que os metalúrgicos façam ou façam gorda ou façam greve mas que a gente possa sair daqui com um acordo para servir de parâmetro para as demais categorias. Para o presidente da Federação dos Metalúrgicos Cláudio Magrão que coordena as negociações e as reuniões com o patronato as expectativas são positivas. Nós estamos organizados em 54 sindicatos no estado de São Paulo com um total de 750 mil metalúrgicos no estado de São Paulo que são filiados à nossa federação e à força sindical então o nosso poder é muito grande a nossa força é muito grande e nós temos certeza que vamos lutar por uma boa negociação agora se não houver uma boa negociação temos certeza que nós vamos entrar em greve. Muito bem voltamos Câmara Aberta Sindical eu havia feito comentário sobre uma fala do Lula e quero já perguntar aqui para o Rogério Magre Magre o Lula está certo ao dizer o que disse ou foi só uma saída inteligente dele? Ao fazer a pergunta quando você me fez eu voltei em 1978 em 1978 em uma das greves que o Lula fez e eu fui emprestar a solidariedade do movimento sindical dos eletricitários foi um dos que pouco falou naqueles movimentos eu fui lá para dar essa solidariedade e me lembro perfeitamente bem o que o Lula falou no término da Assembleia vamos para casa e ali tinha milhares e milhares e milhares de pessoas o Lula disse o seguinte que eu nunca esqueci nós vamos para casa a nossa vitória não foi a vitória que nós precisávamos que nós merecíamos mas foi uma vitória quero lhes dizer trabalhadores se nós quisermos mudar a vida do trabalhador brasileiro se nós quisermos mudar realmente a situação do povo brasileiro não é aqui é lá no Congresso Nacional é que nós mudamos as coisas eu nunca vou esquecer aquilo isso foi em? 78 faz tempo faz muito tempo e aquilo me marcou é lá é que muda e é lá que está realmente uma corja que não tem nada a ver com os trabalhadores é lá que tem 513 dos quais quase 500 são contra nós por isso que eu e o Lula agora você fez uma menção o Lula e você não complementou como eu vi ele complementar e se você olhou para a Câmara e disse se você quando não acreditar em mais nada estiver desiludido com tudo tenha coragem saia você e seja candidato você não fique pelos corredores realmente falando coisa que não deve falar enchendo o saco contra os trabalhadores que é o que vai para a luta o movimento sindical é o que vai para a luta porque você sozinho na sua casa na sua bancada não tem coragem para falar nada é o movimento sindical que fala por você e achar que nós não temos condição de tocar esse país o Lula demonstrou isso na prática e eu estou à vontade porque não votei no Lula e estou à vontade para reconhecer realmente os trabalhadores tão capacitados assim e é preciso que a gente tenha cuidado alienado pelo sistema globo para achar que nós somos imbecis não são esse país não tem mais idiota é isso que eu queria te dizer com toda a coragem com toda a dedicação que tem o telespectador nós somos capazes sim de tocar esse país e nós vamos mudar esse país e não temos nas nossas mãos os 15 bilhões que o sistema S repassa para o empresariado lá é que ganha por isso que tem 500 pessoas deles lá 15 bilhões e quando vai dar 100 milhões para as centrais todo mundo quer cair matando abre os olhos acorde muito bom muito bom foi um verdadeiro manifesto aqui um brado retumbante do Magri correto eu assino embaixo o Magri e queria dizer até ao encontro do que você falou da importância do movimento sindical Ângelo e Fernando vocês me corrigem se eu estiver errado se nós estivéssemos aqui há 30 dias fazendo o programa nós estaríamos muito preocupados com o projeto das terceirizações porque não é só a terceirização que propõe o Sandro Mabel é legalizar o capitalismo selvagem é passar régua é acabar com a carteira assinada é acabar com a CLT é acabar com as categorias e PJtizar todo mundo aí o lixeiro vai ter que ir lá na prefeitura ser PJ e dar nota fiscal se ele quiser trabalhar ou então entrar numa cooperativa bandida dessas que tem por aí até porque tem um ministério do trabalho fraco que não vai pra cima e não fiscaliza mas eu quero dizer o seguinte uma observação que fez hoje na comissão que houve lá na CCJ onde estava o movimento sindical em massa marcando sua posição e não fugindo da raia e disse aqui o doutor Maurício Godinho Delgado ministro do Tribunal Superior do Trabalho olha o que ele disse a aprovação do projeto de lei 4.330 que regulamenta a terceirização terá abre em aspas efeito avassalador nas conquistas dos trabalhadores e reduzirá a renda em até 30% que o que eles querem é salário de fome e nós temos que entender que isso não é só um problema que afeta o trabalhador se você reduz a massa do trabalhador você diminui o mercado interno e se você diminui o mercado interno você diminui a soberania da nação porque não existe nação soberana sem mercado interno para comprar geladeira para comprar televisão para comprar comida ou plano de saúde ou comprar seu carrinho 1.0 então eu saúdo aqui fico muito feliz em ter ouvido isso de um juiz da Suprema Corte do Trabalho o TST nós vamos fazer uma rodada final aqui porque o programa já caminha aqui já para os seus momentos finais temos mais 3 minutos mas antes disso Enéas eu não poderia deixar de mostrar pela segunda vez aqui no programa um convite que eu faço a todos especialmente aos sindicalistas que nos assistem para uma sessão solene pelos 50 anos dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região que acontecerá sexta-feira agora às 10 horas no plenário presidente Juscelino Kubitschek na avenida Pedro Alves Cabral 201 no Ibirapuera se você é sindicalista se você entende que a instituição sindical deva ser valorizada compareça que será uma homenagem merecida a uma entidade que tem trabalho tem acúmulo de conquistas para os seus trabalhadores Fernando queria que você fizesse suas considerações finais e transmitisse por gentileza um abraço ao Ramalho e gostaríamos de contar com ele aqui no próximo programa ok? Sim primeiro foi um prazer ter vindo aqui com os companheiros o Magri que já tem alguns dias que eu não o vejo e justificar a ausência do Ramalho ele teve que ficar na Assembleia porque tem votação e ele pediu para que eu viesse aqui representá-lo mas dizer da satisfação de participar desse programa onde a gente reflete sobre o nosso papel como dirigente como cidadão como político enfim na busca sempre de uma sociedade melhor como disse o companheiro Magri mas insistir aqui na transformação desse quadro na transformação dessa principal ferramenta de representação de uma classe social trabalhadora enfim para que as pessoas reforçando aqui o que o Magri diz o puxão de orelha que ele deu aí aos telespectadores especialmente os trabalhadores de diversos segmentos econômicos ao invés de criticar participe porque os sindicatos de uma determinada categoria não tem dono ele é da categoria ele foi instituído ele é criado para representar a categoria então participe só tem mudança se participar ao invés de criticar se insira participe do seu sindicato e do partido político e é lá que você vai ser ouvido Ângelo por gentileza rapidamente suas considerações finais muitíssimo obrigado pela sua presença quero agradecer e parabenizar muito o tema que foi discutido porque acho que é um tema que a gente deve debater muito mesmo porque é extremamente importante eu vejo como extremamente importante que cada vez mais os trabalhadores além de estar ali nas lutas sindicais que são extremamente importantes mas são mais restritas porque no máximo melhora aquela situação do momento ela não faz a transformação total e essa transformação total se faz na vida política do país e quem faz essa vida política no espaço institucional são as pessoas participando dos partidos políticos então acho que é extremamente importante a gente incentivar cada vez mais os trabalhadores para ir dentro dos partidos políticos para participar dele para questionar porque assim a gente vai fazer mudar a política de verdade então acho que esse debate o importante dele é chamar isso hoje desde que eu fui para o PT eu aprendi muito mais em termos de poder como no movimento sindical fazer com que a gente possa ter uma transformação maior muito obrigado Antônio Rogério Magri eu terei que ser breve suas considerações finais rapidamente sentado na cadeira dos meus 72 anos eu quero falar você jovem a você não perca a capacidade da indignação vá às ruas se precisar politize-se fique junto ao seu sindicato que ele é importante na sua vida mas não perca a capacidade de se indignar um abraço respeitoso a todos os meus amigos aqui presentes ao Ângelo e a você o melhor apresentador da televisão brasileira muito obrigado eu quero agradecer muito ao Ângelo ao Fernando ao Magri e fazer um comentário rápido me dê em 30 segundos por gentileza houve várias perguntas aqui sobre o julgamento do STF e o voto do Celso Mello eu não sou a pessoa indicada para fazer uma avaliação porque há um aspecto técnico muito complexo na questão que vai para o Supremo é por isso que é o Supremo Tribunal Federal se fosse simples discutiria aqui na primeira na primeira instância eu só quero fazer uma observação que nós devemos defender a justiça sim jamais o justiçamento porque o justiçamento é a corrupção da ideia da justiça então fazendo falando isso eu encerro aqui o programa desejando a todos uma boa noite e mandando um grande abraço dizendo que quarta-feira que vem estaremos aqui com um novo Câmera Aberta Sindical até já até mais né até quarta Música Transcrição e Legendas Pedro Negri